Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Olá, turminha! A nossa conexão está ótima! Eu adoro quando chega! Turminha, turminha! O que será que está acontecendo com a nossa conexão? Ah, não! Ah, não! Olá, crianças feias! Feias, feias, feias! Ah, eu consegui invadir a transmissão! Dos guardiões do planeta Terra! Agora, nenhuma criança vai brincar e se divertir! E nem falar aquela palavra feia! A titirin! A titirin! Turminha, turminha! Ah, não! As crianças estão em perigo! Ai, será que aquele rato malvado conseguiu pegar a minha conexão? Ah, eu vou baixar a minha Tractana! Ah! Ah, não! Eu estou sem sinal! Ah, tive uma ideia! Ah, eu vou até a casa da papa! Ah, ela sempre sabe resolver problemas com tecnologia! Ah! Seus feios! Ah, eu já disse que não gosto de brincar! Principalmente com aquela turma chata do Pé Grande! Ah, como aquela turma do Cabu é feia e chata! Ah, igual vocês! Ah, a minha conexão está caindo! Ah, não! Ah, não! Será que o Cabu conseguiu acabar com o meu sistema de invasão? Ah! Eu não consigo ser malvado nunca! Ah! Ah! Olá, turminha! Ah! Ainda bem que a papa conseguiu resolver a nossa conexão! Ah! Ai, papa! Você é muito boa com esses problemas de tecnologia! Ah! Ai, 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 Cabu! Como você sempre diz, aprender coisas novas é muito importante! Ah, ai, eu sabia que o meu estudo de ataque cibernético iria ajudar em alguma coisa um dia! Uau, papa! Você é demais! Ah, guardiões! Ai, sabe, temos que tomar muito cuidado com as nossas informações que passamos pela internet! Ah, hoje o doutor Ratazana conseguiu invadir a nossa transmissão! Ah, mas já imaginou? Hackers podem invadir todas as nossas informações! Bem lembrado, Cabu! Ah, ai, temos que tomar muito cuidado com conteúdos inapropriados! Ah, ai, o meu avô sempre me disse para não falar com estranhos! Ah, isso mesmo, papa! Se o avô tem razão! Sabe, guardiões, não podemos falar na rua e nem na internet com estranhos! Ah, não podemos colocar a nossa segurança em risco! Ah, sabe, turminha, se você estiver em perigo, vai até perto de um conhecido e peça socorro! Isso mesmo, Cabu! Acho que devemos ir falar com o doutor Ratazana agora! É, ele não pode ficar ensinando coisas feias para a nossa turminha! Ai, ai, ai! Ah, isso mesmo, papa! Vamos até o laboratório e encontrar o doutor Ratazana! Ah, ele não pode ficar fazendo isso com a nossa conexão! Ah, e depois vamos passar na casa do blado e falar um pouco sobre segurança na internet! Ah, e aproveitar porque o dia está lindo lá fora! E desconectar um pouco e sair para brincar! Ah, sabe que hora agora? Sabe que hora agora? É hora de brincar lá fora! E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu! Curta e compartilhe nossa página no Facebook e no Instagram! E se inscreva no nosso canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri